Carry on my wayward son There'll be peace when you are done Lay your weary head to rest Don't you cry no more Hello, galera! Bem, cara, como eu senti papo nesse jogo? Duas semanas sem gravar, finalmente resolvi a minha vida Eu consegui ter motivação pra gravar de novo Obrigado pela paciência que vocês tiveram, eu sei que atrapalha muito Mas eu sempre tô fazendo live stream, então se você sente falta minha Meu Deus, cadê o vídeo? Eu sempre faço live stream jogando Colem lá, tá? Eu sempre priorizo isso pra falar pra vocês Porque, tipo, cara, live stream tá sendo uma parada, tipo, muito importante Pra mim, eu tô tentando crescer bastante lá E, véi Sempre possível, se vocês puderem ir, dar aquele follow no canal, ajuda pra caralho Ainda mais agora que eu tô zinando o EarthBond, cara EarthBond EarthBond é um dos melhores jogos de RPGs e SNES Então, se vocês quiserem ver o joguinho, é nóis Gente, Final Fantasy II, finalmente A gente acabou tudo de opcionar o que eu tinha pra fazer A gente não tem mais hunt pra fazer Não tem rare game pra fazer Não tem nada pra fazer Sonos é essa, seguindo o plot Antes da gente prosseguir, eu quero explicar pra vocês algumas coisas Eu comprei todos os monógrafos possíveis Tá? Pra quem não lembra, esses monógrafos faz com que Itens de um tipo X Drop itens que eles não dropavam antes Beleza? No caso, os Sages monógrafos faz com que Elementals drop em itens que eles não costumam dropar Aqui no caso, os Gainites Os Gainites monógrafos Gainites monógrafos faz dropar de Gainites and Insects Se vocês quiserem ver que cada Que bicho é o que Você tem que ir no bestiário Clam primer Lá, 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 bestiário Aí você pega qualquer inimigo Wolf, por exemplo Ali tá a classification Wolf Genus Beast É isso que você tem que ver Beleza? É... Ah, Coen, como é que faz pra comprar os monógrafos? É... Vou deixar uma lista na descrição do vídeo É... Não é muito difícil Ele é um pouquinho caro Obviamente eu consegui aquele 500k de gold Lá da recompensa do Remote King Por isso que eu deixei pra comprar agora Senão ia ficar sem gold pra comprar o necessário Tá ligado? Então, basicamente, por exemplo As Sages monógrafos você tem que falar Com qualquer É... Pessoa de shopping Tipo... Mais de 100 vezes Tipo... Mais de 100 vezes, mano Eu acho que é um total Tipo... Não tem que falar com a mesma pessoa sem Mas eu acho Porque, obviamente, eu não falei Mais de 100 vezes com uma pessoa Mas falou mais de 100 vezes no shopping Você libera o Sages monógrafo pra comprar Knights, no caso É... Depois da gente ter falado com Com algum dono de shopping De arma É... Mais de 30 vezes Pode ser qualquer um Mas no total, igual eu falei É... Você falou 5 com o de Rabanasse 5 com o de Bujerba Enfim, no total Deu mais de 30 Vai liberar o Knights monógrafo pra vender Tá? A lista de tudo tá no... Na descrição Mas por que que eu comprei isso? Por que que eu me importo com isso? É... Porque tem um... Um inimigo Eu não vou dar spoiler Não vou falar direitinho Tem um inimigo que a gente vai enfrentar daqui a pouco Daqui a pouco não Deve demorar um tempo Que ele dropa um item que... É pra gente fazer uma das armas que eu quero fazer do jogo, né? Que eu quero... Uma das armas mais fortes do jogo Que é a Massamune São poucas armas que eu vou rushar pra fazer Beleza? Só pra vocês ficarem cientes A Massamune vai ser a primeira delas E talvez a única Eu não sei Ah... Bom, como vocês viram Eu vim aqui em private... Vocês pegando qualquer aerodrome do jogo Vocês peguem em private airship Que é molezinha E agora vocês podem andar com a sua nave Pra fucking qualquer lugar desses disponíveis aqui Tá ligado? Ah... Meio tarde pra isso Já que a gente tem teleporte Christ Mas... Bom... Anyway A gente precisa ir pra Hidorana Cataract Finalmente, cara Tipo... Puta que pariu, véi Bom... Agora... Eu acho que vai demorar muito pra gente fazer coisa opcional Porque a próxima dungeon ela demora muito E pra mim eu considero ela como a última dungeon do jogo Porque a próxima é tão... É tão... Tipo... Insignificante que... Whatever, tá ligado? Hidorana Faros é a parada louca, moleque É a parada muito louca Vai demorar muito vídeo pra fazer isso Eu vou... Eu tô... Tipo... Tem muito tempo a última vez que eu treinei esse lugar Então vou precisar jogar de novo pra relembrar Senão eu vou ficar bugando É... Esse vídeo aqui vai ser curtinho Eu vou fazer a parte de Faros Cataract Vamos ver a introdução É muito bonito esse lugar, cara É um dos meus lugares favoritos Quer dizer... Não a torre em si Mas o lado de fora É muito lindo Muito, muito lindo mesmo Queria que o jogo desse mais... É... Digamos que... Mais foco nessa parte de fora, tá ligado? Da catarata Porque eu acho muito foda esse lugar Muito foda Podia ter... Realmente ter feito mais cenário aqui Mas infelizmente o foco é a torre E não a parte de fora Infelizmente E a gente vai ter que subir isso tudo aí E tem alguns andarezinhos pra gente subir Alguns Look at that place Hidorana Cataract Isso me lembra aquele... Sabe? Acho que a Pelagia é o nome dele Aquele colosso do Shadow of the Colossus, tá ligado? Que fica na terra Ele tem um dente na cabeça Ah, that game I missed that game A torre... A torre... A distância E em cima A pique A pique A pique Miste Lá em cima? Não tô vendo nada Você tá bem? É os cogumelos da floresta E nessa mistura O Suncrist O Suncrist O Suncrist O Suncrist Esse é o nosso objetivo Minha senhora Não vai acontecer nada de ruim em Balthier Não vai acontecer nada de ruim em Balthier Opa, essa parte aqui, tá ligado? Ah, tá Penelo Vamos lá Não Cadê a porra da arma? Save the Queen Agora eu vou usar... Embroidered chips Beleza? Porque Esse momento aqui Eu vou precisar de XP Porque eu quero evoluir o máximo que der A gente tá num level suficiente Pra zerar o jogo Se vocês quiserem Beleza? Não tem muito segredo não Ainda mais com as armas que a gente tá Ok, let's go Cara, eu amo a Save the Queen Ela tem uma cor Ela fica tipo Meio que Trocando de cor Não fica? Ou é impressão minha? Ah Aí, whatever Bom É, gente A gente não tem o mapa desse cenário ainda Mas é um lugar bem curtinho E eu vou fazer só essa parte Nesse vídeo aqui Beleza? Se vocês tem um Save ali Se vocês quiserem usar Mas por enquanto tá tranquilo Só essa parte do começo Pra depois no próximo vídeo A gente começar a subir Faros toda, beleza? E Faros vai demorar pra caralho, mano Ai, this place Ok Aqui a gente tem os inimigos novos já Não novos, né? Variação daqueles Que a gente já enfrentou Deixa eu ficar com o Bast Que eu não gosto de controlar a Mage Ah, eu tô com alguns gambits de shield ativado também Porque aqui eu vou jogar Como se eu estivesse jogando normalmente No começo do jogo Porque tem muito tempo Que eu não uso gambits de shield E não uso Embroidered Ship Então Vou jogar meio que Como a gente tava no começo Ah, isso foi uma longa jornada, galera Foi uma longa jornada Ah, eu prometi pra vocês que vai fazer todas as hunts Agora eu estou questionando se eu vou ter saco pra fazer Mas eu espero que eu consiga Porque as hunts depois dessa aqui Dessa aqui As hunts a partir de agora Não são tão, tipo, difíceis assim, tá legal? Tipo, não é que não são difíceis Mas elas não são tediosas de você ir lá e fazer Porque a maioria delas não tem Um spawn e becil igual a da Behemoth King, tá ligado? Fuck Yeah, porra Ok É... Como vocês sabem, os baús desse jogo Como eu já tô gostando de falar Não tem muitas coisas Tipo, meu Deus Baú Corre, pega, vai ajudar Não Baús nesse... Esse é o único Final Fantasy De, tipo, coisas no baú são uma bosta De verdade É... Tipo, 5% Que você vai pegar Que você vai achar coisa boa Coisa boa Isso aqui me deixa triste Bom, é... Nessa área aqui, galera City of the Other Days A gente tem uma Rare Game Que spawna aqui Uma Rare Game simples, tá? Não lembro se ela é Trophy ou não Eu acho que é Bom É... Pra ela spawnar Vocês tem que matar todos os inimigos desse cenário Literalmente todos Matar todo mundo Sair e voltar Beleza? Ela vai tá... No meio desse cenário aqui É bem facinho Ela é bem tranquila Não tem muito segredo Então vamos fazer aqui Sem nem precisar cortar o vídeo Porque eu vou ter que matar os inimigos mesmo Porque eu quero XP Quero... Quero o Steel Apesar de que vocês estão porra, Coen Provavelmente alguém deve ter se perguntado isso Você tá com 500k da Bear Remote King Pra que que você quer roubar? Gente Dinheiro Nunca é demais na sua vida Quando você tinha Quando se você ganha 500 mil reais na loteria E puder ter mais Por que você não iria poder ter mais? Por que você não iria querer ter mais? 500 mil e já vai acabar? Não vai Então... Roubem Tem um item Também me perguntaram Num vídeo Tem um item Chamado Morbidior Lá no shopping Vocês já devem ter reparado É... Aquele é um item Que... Que... Tipo Faz com que todos os inimigos Tenham a chance De dropar a Arcana Beleza? A Arcana É um item Que você faz Arraiga a Arcana A Arcana 4 Que é um dos itens principais Que vocês fazerem Tornei Sol E a puta que pariu toda Então I don't care Eu tô jogando aqui Bem casual Eu não sei se eu vou fazer Essas coisas todas Galera Se eu animar Meu resume de verdade Ah Podia ter usado A Tsunaga Mas o... Mas o... O gamete Foi mais rápido Enfim É... Se eu animar Eu faço esse tipo de coisa Mas O que eu acho Eu não vou conseguir Fazer, mano Acabou o float Acabou o float Ou o headers Não tava no range Ah, é, ó Pera aí Deixa eu ver Se eu tô indo pro lugar certo Ah, tô Beleza Eu tô voltando Porque a gente vai voltar Pra pegar mapa Beleza Mas Se não me engano Esse aqui não é o caminho certo Não, não é E a gente precisa pegar o mapa Desse lugar E... E também A gente precisa Encontrar um lugar Muito legal Que vocês gostam Pra caralho Ah Bom, eu falei Que o jogo Não dá muita Não tem muito cenário Não tem muita coisa Pra explorar aqui Nesse Nessa Na Na cataract É É um lugar legal Porém Vocês devem passar Muito tempo Aqui Não explorando Mas Vocês sabem porquê Né Não preciso falar Vocês sabem porquê Galera Mostraram vocês Ai 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 Vamos embora Bom É Pra aqueles que estão se perguntando Ali Vai pra ali E a gente volta Na área do começo Então Bah Não precisa voltar Não tem nada demais Viu aquela porrada de trap Mano Porra Mano Após sonhar Gostar de ficar nesse lugar Tá ligado Putz Ah Vou usar uma Raipuxa Esse pai nem deve curar tudo Hum Ok Bom A Harry Game Deve ter spawnado Eu vou usar float aqui Porque Eu realmente me sinto inseguro Quando eu vejo trap E não tô usando float Ainda mais que A gente não pode dar um olho Porque Se bem que essa Harry Game É bem tranquilo Tipo Whatever Mas Eu sou um cara que gosta De jogar safe Safe Não tem porque fazer bosta Hum Deixa eu ver se eu Ela Geralmente ela fica ali em cima Deixa eu dar uma olhada There we go Tá vendo Aquela porra daquele unicórnio lá Então eu vou fazer O básico Bravery 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 Não vai precisar de Bubble Eu acho Mas eu vou Botar de qualquer jeito Como eu já falei Eu gosto de jogar Safe Bubble Hears Bravery Que é o basicão E Se possível Bersack No Baltir E se eu der sorte Eu vou conseguir usar Essa E no Redas Eu vou conseguir usar Esse setup ainda No Daqui a pouco Vocês vão ver porquê Só botar Boba no Redas Também Porque Aí se eu conseguir Eu aproveito já Não preciso rebufar Ó Dispel nele E Slow Beleza A única coisa que importa nele Aí slow O resto Feito isso Ó O man Ele teleportou Pegou? Não Ok Vamos lá Slow de novo Meu spell também não pegou Meu spell Holy shit Eu odeio com esses bichos Que eu teleportando Mano Ok Just kill him Tá vendo? Easy, easy Didi Vai bitch Tá vendo? Eu realmente não precisava de bubble Eu sou um cara Muito Não tem necessidade Ok Eu vou usar a race agora Tá Eu tô correndo aqui Porque Como eu já falei Eu vi se eu aproveito Esse buff Eu acho que vai dar Pra aproveitar Tá legal Só que eu tenho que ser rápido E correr E não enrolar muito Ali em cima Deixa eu ver se eu tô com libra Inclusive Caralho, mano É muito foda esse lugar Não Inclusive Aqui, ó Tá vendo? Essas traps, mano É muito bait isso aqui Você vai todo feliz lá Você tá sem float Você tá sem libra Não sabe que ele tem Não sabe que ele tem as coisas Pá, pá, pá Ok Run Run Não acaba A buff Ok Acabou Essa foi Cataract, mano Redorando a Cataract Tipo A coisa mais curta Infelizmente Eu gosto pra caralho Desse cenário Mas eles vão aproveitar A... Esse cenário De outra forma, né Como eu já falei pra vocês A gente vai passar Bastante tempo nele Não explorando Vai fazendo outra coisa Ok Run Vamos, galera Vocês conseguem Ok Reixe Tá de boa Ah Vamos ver Ah Bersack Ah Eu perdi o bravery Ah Ah Tá Ok Whatever Provavelmente vou ter que Deixa eu botar bravery De novo O Bersack O Bersack O Bersack Não tá com o Bersack Cadê a porra da Penelo, velho? Caralho Tá lá atrás, mano Por quê? Por quê? Filha da puta Ok Não Isso aqui no Balthier E no Redas Bom Boa Bom menino Consegui Beleza Que porra é essa? É um zumbi Tá morto Não Tá Né Ficam em qualquer dungeon Quer dizer Não em todas Mas Como praticamente Em todas as dungeons Importante Tem sempre alguém Vigiendo a porra Do portão E quem vigia a porra Do portão É sempre um dragão Então vamos que vamos É uma variação De winver Né Não um dragão em si Eu nem sei se esses bichos Conseguem voar na real Well Parece que ele não tem asa Parece que ele tava deitado ali Tem um tempinho só, hein Deve tá fedendo pra caralho Ok Só vou botar Bubble No Redas E Cara É ir pra cima Tá ligado? Ele é um boss Muito fácil Muito fácil Mídio Não tem nada Que se preocupar Vou botar Bersack no Redas Também Pra ajudar um pouco Como é que tá o Balthier Acabou o Bersack Do Outer Também Vamos pôr ele de volta Ah Eu achei que ia dar Pra aproveitar os buffs Mas Não consegui Não se preocupe Eu acho que não dá pra usar Debuff nenhum nele Então Ele é bem tranquilo Pro level que a gente tá E tudo que a gente tem Não se preocupe aí não Só Ataca Pra ficar mais tranquilo E Ir pra cima O Balthier ainda tá pegando A licença foco Só dando tipo 9k de dano Agora vai parar um pouquinho Vai diminuir Hidro Não deu nem Não deu nem Pro coberto Deu pra copar o salgazinho Hip Rush in peace Bitch Ok Agora não tem mais jeito Tá na hora da gente começar Uma das dungeons mais Bostas Que já existiu O problema não é que a dungeon Tipo É que ela é muito longa Cara Tipo Muito longa Muito Muito longa E não tem E a diferença Tipo De um save point Pro outro Não é tão pequena Entendeu Esse aqui é desligar o videogame Quer descansar E tem que jogar tudo de novo Tá Congraturations Cadê a arma do Balthier Man Os ou de XP Não aparece na animação Pura Wow What Eu não tinha reparado naquilo Acho que é pra você não fugir da luta Nice Ok Finalmente Vamos adentrar a torre Vamos ver o que acontece Tá gemendo É velho que você Ah mano Eu não entendo Esse inglês O necessário O necessário Esses ocuri Esses ocuri Hã Quando a delusione Corte o caminho A verdade As palavras De muito mistério Mas o sangue Rua em suas veias Talvez ele Escreve a verdade Esse ângu Esse ângulo Esse ângulo Esse ângulo favorece Rapaz Esse ângulo Também Eita Ai Hentai Então Não se esqueçam De comprar os monógrafos Antes de virem pra cá Porque Se você decidir Chegar no inimigo Que eu falei E não tiver o monógrafo Decide voltar pra comprar Meu filho Você vai se arrepender Oh yeah You will É É isso aí Gente A gente tá no final do jogo Basicamente Basicamente Se eu não fosse fazer Coisa opcional 10 vídeos No máximo Acho que eu terminaria Talvez até mais Menos Dependendo do tempo Bom Como eu já falei Essa é uma dungeon Extremamente grande Eu devo Ela deve ser dividida Em uns 3 vídeos Tá legal First Ascent Horizont First Light Acho que são 3 Ascent Se não me engano Não lembro Bom Tá vendo ali Já começou com o contador Primeiro andar E a gente tem que subir Muitos Andares Bom Esse é o primeiro Esse é o Teleport Crystal Que a gente vai ter Então voltem pra comprar O Monography agora Não deixem pra subir E depois Desistir Então pode teleportar Pra Arbanast E resolva a vida de vocês Equipe tudo que você Querem Porque essa vai ser Uma dungeon Vai demorar E no máximo Você vai ter lencinho É safe pra salvar E não teleporte É isso Fiquem com Deus Próximo vídeo A gente vai subir Voar voar Subir Subir Faros Fui 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 Fui